Música Quinta-feira dia 6 de julho você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Mulher é esfaqueada pelo próprio marido e internada em estado grave. Colégio Becker e Silva completa 70 anos de existência. Ponta Grossa recebe novas viaturas para a patrulha escolar e mudas de araucária são furtadas de parque em construção no centro da cidade. Música Boa noite. Uma mulher precisou ser atendida por socorristas após ter sido esfaqueada na tarde desta quinta-feira em Ponta Grossa. O caso foi registrado por volta do meio-dia na Avenida Visconde de Toné no centro da cidade. De acordo com testemunhas, o autor da agressão foi o próprio marido da vítima, que fugiu em seguida. A polícia militar e equipes do SAMU e SEAT estiveram no local. A mulher foi levada ao Hospital Universitário Regional em estado grave. Veja agora como fica o tempo e as temperaturas. A sexta-feira será ensolarada, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com elevação um pouco maior no período da tarde. A mínima será de 9 e a máxima chega aos 19 graus. Só esse ano, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 2 mil ocorrências de incêndio em edificações do Paraná, por causa de curtos circuitos. Foram 106 vítimas e 11 mortes. Estes acidentes podem ser evitados se houver uma manutenção constante na fiação elétrica. O perigo está na falta de manutenção da rede elétrica das residências. Com o frio, os aquecedores e os condicionadores de ar em temperaturas mais altas são mais requisitados. E estes aparelhos consomem muita energia. Geralmente a gente costuma dizer, a minha instalação elétrica nunca teve problema. Realmente nunca teve problema porque o consumo era bem menor nas outras épocas do ano. Então o ar-condicionado está no módulo de aquecimento, estamos vendo ali 28 graus. A temperatura ambiente lá fora está na faixa de 8 graus. Então o consumo de energia é alto e além do consumo do ar-condicionado, eu tenho o consumo das resistências do sistema de ar-condicionado. E para também espantar o frio, banhos quentes. Os chuveiros elétricos merecem atenção, ainda mais se estiverem no modo inverno. Nossa primeira orientação é sempre estar de olho se ele está correto, se ele está em perfeitas condições, se não tem nenhum fio exposto que possa ficar desencapado e possa vir gerar um curto-circuito. Alguns eletrodomésticos e eletroportáteis consomem mais energia do que outros. E o ideal é de que eles nunca sejam ligados na mesma tomada. Os populares T's, tomadas sobrecarregadas, podem ser a causa de um incêndio. Uma das soluções, quando se tem a necessidade de utilizar vários pontos de eletrodoméstico no mesmo local, é a utilização de dispositivos como esse, já próprios para esse tipo de situação. Como essa torre, onde você já tem dois pontos. Existem torres como essa com três pontos, existem módulos com carregamento USB, já apropriados para esse tipo de situação, sem a gente estar utilizando artifícios como a questão do T. E com isso a gente vai minimizando os riscos. O Colégio Becker e Silva está comemorando 70 anos. A data foi marcada por uma cerimônia especial que contou com a presença de autoridades, alunos, professores, funcionários que já passaram pela instituição. A comemoração do aniversário foi realizada no pátio do Colégio Becker e Silva. A secretária de Estado da Educação, Ana Séris, participou da solenidade. Atualmente o colégio conta com turmas do sexto ao nono ano, ensino médio e educação de jovens e adultos. Muito me orgulho em estar à frente da direção deste nobre estabelecimento de ensino, no qual tive o privilégio de estudar há 30 anos atrás, quando eu entrei no Colégio Becker e Silva pela primeira vez para cursar o primeiro ano, a primeira série. Cursei todo o ensino fundamental. Fundado em 1947, o colégio é um dos mais tradicionais de Ponta Grossa. Alunos, professores e funcionários que fizeram parte da história da instituição marcaram presença na festa de 70 anos do colégio. Entre as homenagens e as atividades culturais, o coral, formado por alunos, cantou o hino da instituição. O mestre, o aluno, esta fonte de ensino, fez o mestre panglociano, fez a aula que cantou. No Jornal da Educativa, veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde nesta sexta. Pela manhã, a equipe 1 vai estar no Núcleo Luiz Gonzaga, às 8h30, e na Vila Estrela, às 10h. À tarde, o caminhão vai estar no Jardim América, à 1h, e na Vila Nova, às 2h. Já a equipe 2 vai estar pela manhã no São Gabriel, às 8h30, e no Jardim Esperança, às 10h. À tarde, o caminhão vai estar no Parque dos Pinheiros, à 1h, e no Parque dos Sabiás, às 2h. E você vai ver ainda hoje, mudas geralcárias são furtadas de parque em construção no centro da cidade. E você vai ver ainda hoje, mudas geralcárias são furtadas de parque em construção no centro da cidade. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Bufê com mais de 40 sabores, caudas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A Instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a Instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você ao atravessar a rua. Ai, que lindo tudo. Vamos fazer uma celda lá. Corre que dá tempo. Atravessa aqui. Um, dois, vai. Agora deu. Vem pela faixa. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao atravessar, leve só o melhor de você. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Você está procurando emprego? Confira então as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para esta sexta-feira. Auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, contador, cozinheiro de restaurante, garçom, gerente de restaurante, motorista entregador, nutricionista, programador de computador, recepcionista secretária, salgadeiro, técnico de enfermagem, vendedor interno, vendedor pra cista e vigia noturno. A Agência do Trabalhador fica na rua Penteado de Almeida 240, em frente ao Campo e Central da UEPG. E agora vamos falar de saúde. Você sente a visão cansada quando fica muito tempo na frente do computador? Então é bom ficar atento. A Academia Americana de Oftalmologia estima que metade da população mundial vai ter miopia em 2050. Esta é a visão de uma pessoa com miopia sem óculos. O miopia enxerga bem de perto, mas de longe tudo fica embaçado. A miopia caracteriza-se por um aumento do diâmetro anterior e posterior do olho. O que quer dizer isso? O olho é maior que o normal. A imagem se forma antes da retina e com isso é necessário o uso de uma lente corretora para que fique com uma visão qualificada. Rafael começou a usar óculos aos 16 anos. Além da miopia, ele tem astigmatismo, que distorce a imagem independente da distância. Tudo isso começou a atrapalhar as atividades rotineiras. Não consigo enxergar, definir formatos, principalmente letras em placas, para trabalhar e ficar desconfortável, ficar um pouco embaçado. Começa às vezes a dar dor de cabeça se eu não utilizar. Então, para o conforto, para a necessidade, eu realmente tenho que usar óculos. O trabalho em frente ao computador se torna cansativo e isso tem uma explicação, o uso intenso da tecnologia. Olhar para o celular e outras tecnologias faz a visão se acostumar a enxergar de perto. E isto ajuda a desenvolver a miopia, já que se torna difícil ver de longe. Eder também trabalha com o computador o dia todo e isso é uma das coisas que mais o incomoda. O gerente administrativo precisa parar algumas vezes para descansar à vista. Dirigir à noite, para mim, é um trabalho muito grande, porque é por causa do óculos, né? Então, luz, né? Aquela luz do carro que eu venho contra, né? Até mesmo na frente do computador, eu estou trabalhando, chega um momento que minha mente fica assim, aquela pressão, eu tenho que sair de perto do computador e tirar o óculos para poder dar uma aliviada, né? Na pressão que a gente sente na cabeça. É indicado que o paciente realmente relaxe a musculatura dos seus olhos após uma hora do uso intenso de mídia. Vão para fora, façam brinquem ao sol, vá para uma praça, crianças saiam correr, mas não fiquem tanto dentro de um ambiente somente olhando para um celular ou para um computador. Do dia 17 ao dia 22 desse mês, o Parque Agropecuário de Ponta Grossa vai sediar mais uma edição da Feira Nacional Rotativa de Ovinos, a Fenovinos. O evento foi lançado oficialmente nesta quinta-feira. O lançamento da trigésima Feira Nacional de Ovinos foi realizado no gabinete do prefeito Marcelo Rangel. Essa é a segunda vez que a cidade cedia uma edição do evento. É algo que nós precisamos realmente relevar, reconhecer, trabalho realizado já há muito tempo e que eu estou extremamente entusiasmado como prefeito de Ponta Grossa poder sediar aqui uma feira dessa importância para o Brasil. A Fenovinos será realizada no Parque Agropecuário de Ponta Grossa, de 17 a 22 de julho. Ao mesmo tempo, acontece também a primeira edição da Fenovinos Paraná e o terceiro encontro mercadológico da carne de ovinos. Entre técnicos, produtores e público em geral, a expectativa é que cerca de 3 mil pessoas visitem o evento. A exposição deve reunir aproximadamente 800 animais das principais raças de ovinos. Veja agora a cotação do mercado agrícola. Milho amarelo saca de 60 quilos, R$ 19,00. Soja saca de 60 quilos, R$ 62,50. Você vai ver depois do intervalo. Ponta Grossa recebe novas viaturas para a patrulha escolar. Uma criança não escolhe onde irá nascer, se será amada, nem se terá um lar. Crianças em situação de risco pessoal e social precisam de um porto seguro até voltarem a conviver em uma família. A Instituição Pequeno Anjo acolhe em suas casas-lares crianças de 0 a 6 anos, suprindo necessidades afetivas de saúde, educação, mas ela também precisa de apoio para o dia a dia. Venha conhecer a Instituição Pequeno Anjo. Apoie essa causa. Quem defende os direitos humanos combate todos os tipos de violência. Com o trabalho sério e determinado da Prefeitura, Ponta Grossa já é a 37ª melhor cidade brasileira, 7ª do país em saneamento básico e uma das poucas onde muitas obras estão acontecendo. Em 100 dias de governo, dois CEMEIs foram inaugurados. Agora são 139 unidades escolares em funcionamento, aumentando em 28% a oferta de vagas nas escolas e 7% nos CEMEIs. Prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com isso, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 3,29. O euro segue tendência de alta também, com projeção de 0,97%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com queda de 1,08%. O governo do Estado entregou nesta quinta-feira duas novas viaturas para a Polícia de Ponta Grossa. Os veículos serão usados pela 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. As duas novas viaturas devem ficar em Ponta Grossa e vão reforçar a frota da 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. As duas viaturas vieram através do Estado do Paraná, para que implementem aqui as viaturas que já vêm operando na 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. E essas viaturas em específico vieram para o município de Ponta Grossa, onde elas vão passar a operar a partir de então. Os veículos zero quilômetro foram adquiridos pelo governo do Estado através do programa Paraná Seguro, investimento estimado em R$ 150 mil. Nós temos as outras viaturas que fazem parte do batalhão, são umas viaturas que já têm um determinado tempo de uso. E às vezes, pelo desgaste natural do uso do dia a dia, acaba às vezes baixando, tem alguns problemas mecânicos e demandam um pouco de tempo até elas serem consertadas e retornarem ao patrulhamento. Com as viaturas novas, com certeza elas estão com zero quilômetro, essa probabilidade de acontecer esse tipo de problema é bem menor. Então a gente acredita que por um tempo bem considerável nós vamos ter essas viaturas à disposição para que, ininterruptamente, a gente possa estar fornecendo, e estar fazendo o trabalho do patrulhamento escolar comunitário junto às nossas escolas estaduais, municipais e particulares aqui da rede de ensino de Ponta Grossa. Você sabia que o inverno é a estação em que é mais fácil perder peso? Então, com a chegada do frio, a hora de emagrecer é agora? Nem as baixas temperaturas do inverno curitibano atrapalham este grupo, que chega às 7h30 da manhã na academia. Esquenta todo mundo, calor humano, tem ar-condicionado. Como deu para perceber, o frio não desanima a Jéssica e ela aproveita para alcançar mais rápido o objetivo, que é emagrecer. O inverno é a melhor época do ano para perder peso e quando a atividade física se une à dieta, é mais fácil entrar em forma. No inverno, o corpo, automaticamente, isso já é do corpo, o metabolismo, ele acaba acelerando mais para aquecer a gente. Então, você fazendo uma atividade física junto, otimiza a queima calórica, automaticamente você consegue emagrecer. Porém, a gente precisa manter uma alimentação saudável, como eu estava fazendo, por exemplo, no verão, durante o ano inteiro, no inverno também. O inverno não é desculpa para deixar de fazer algumas coisas, como, por exemplo, não comer mais saladas porque são alimentos frios. A orientação é refogar e aí você continua a se alimentar desses nutrientes. Além da salada, é possível incluir outros itens que ajudam a emagrecer quando estão quentes. No inverno, é interessante a gente utilizar alimentos termogênicos, que vão auxiliar o corpo nesse aumento de temperatura corporal. Então, seria interessante a gente utilizar os caldos, as sopas, os alimentos quentes, como os chás, por exemplo. E aí a gente pode também juntar isso com os alimentos que já são termogênicos, que já trazem esse efeito para o nosso organismo. Que aí entraria a pimenta, o gengibre, alguns outros condimentos como a canela, o curry. Assim, você aumenta a temperatura corporal sem que o corpo faça um esforço. Porque gastar energia para aquecer pode dar uma sensação errada de fome. E como o inverno combina com sopa, este prato é liberado, desde que elaborado de uma forma saudável. A gente pode fazer uma sopinha de inhame cozinhando ele, né? E depois batendo no liquidificador, colocando um pouquinho de leite e auxiliando aí com o gengibre, que também pode ser cozido junto com o inhame. E aí ele também vai ter todas as propriedades termogênicas. Hoje em dia, os ladrões furtam quase tudo, por menor que seja o valor. Mas em Ponta Grossa, eles se superaram. Levaram embora mudas de Araucária. Confira. As mudas tinham sido plantadas pelas crianças do programa Rotary Kids em 24 de junho, dia nacional da Araucária. As plantas estavam neste terreno que pertence à prefeitura de Ponta Grossa e fica nos fundos do Hotel Vila Velha, bem no centro da cidade. O secretário municipal de serviços públicos, Márcio Ferreira, disse que nunca viu alguém furtar mudas de árvores. Lamento, até porque foram as crianças do Rotary Kids que plantaram. Então eles vieram aqui, deram um excelente exemplo e daí as pessoas vêm aqui e furtam essas mudas, né? Achei que foi uma atitude lamentável. Algumas das 20 mudas furtadas já foram replantadas pela Secretaria de Serviços Públicos. O terreno está dentro do Parque Municipal Maria Joana, que até outubro deve receber uma série de melhorias e se transformar num cartão postal de Ponta Grossa. Aqui vai ter uma pista de caminhada, vai ter uma pista de bicicleta para as crianças, uma academia, um parquinho, um mirante bonito ali naquela região, que as pessoas vão poder ver uma parte dos campos gerais. Em breve teremos esse parque. O projeto já está pronto, ficou pronto agora nos últimos dias e já estamos dando andamento. Mas para que isso aconteça, a população deve colaborar denunciando vândalos e ladrões. A gente espera que a população nos ajude, denunciando esse tipo de vandalismo também, né? Contra a natureza. É só ligar para o 190, para a Polícia Militar e fazer a denúncia, né? Exatamente. Ou 153 na Guarda Municipal. E olha só o absurdo do desrespeito com o meio ambiente. Pouco antes da gravação dessa entrevista, o secretário Márcio Ferreira tinha recolhido restos de diversos aparelhos de TV que foram jogados no Parque Maria Joana. Vale a pena lembrar que jogar lixo em áreas que não são destinadas para isso é crime. E a Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Cultural e a UEPG, realizaram na noite desta quarta-feira o lançamento do nono festival de Ponta Grossa, o Festival da Música, e do trigésimo Festival Universitário da Canção, o FUC. Os dois festivais serão realizados simultaneamente esse ano. O lançamento reuniu coordenadores dos dois eventos, a classe artística, convidados e a vice-prefeita Elizabeth Schmidt. Esse ano, a novidade é que os dois festivais vão acontecer durante o mesmo período, de 12 a 23 de julho. Com muitas atrações, com cursos, com masterclass, com oficinas, com grandes shows, nós teremos desde nomes consagrados até as novas sonoridades da música popular brasileira. Não esquecendo dos artistas locais, estamos com muitos espaços para os artistas locais. Vamos ter espetáculos no Cine Teatro Ópera, no Conservatório, no Calçadão, em bairros, em escolas, mostrando a importância da música, a importância dos festivais. Desde a criação do Festival Municipal de Música, ele acontece geralmente 15 dias antes do FUC. Eu falei, por que não unir esses dois festivais? Como o FUC são só há três dias, é uma gama muito maior de atividades para os músicos e para a formação musical da cidade, coisa que não tem no FUC, que é levar a música para as escolas, que é essa parte de plantar uma semente mesmo educativa de música, que o festival faz muito bem, o Festival de Música de Ponta Grossa. A unificação dos festivais é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a UEPG. Nós acreditamos que Ponta Grossa verdadeiramente é musical, tem muita gente com semente plantada da música aí nas escolas, nas bandas de garagem, nas fanfarras, nas orquestras, nos coros. A música é maravilhosa, ela eleva a alma. Então, a união de esforços da UEPG com a Prefeitura e a Fundação Municipal de Cultura, realmente fortalecem, nesse momento, o nono Festival de Música, junto com o 30º FUC, fortalece essas atividades que vão estar plantando sementes em todas as regiões da nossa cidade, em todos os lugares, palcos ou calçadas. Até a data dos festivais, os músicos Sérgio Falcão e Fabrício Cunha, que serão atrações do evento, estarão fazendo a divulgação nas escolas e cantando as histórias dos festivais. A partir do dia 12 de junho, a música toma conta da cidade com o 30º Festival Universitário da Canção. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta e Seis. Mais notícias no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. Logo em seguida, tem o TVE Cinema, com o filme King Kong, versão original de 1933. Nós voltamos amanhã com o Jornal da Educativa, edição da manhã. A você uma boa noite e até amanhã. E aí E aí